Que a verdade me faz mal, eu sei, o que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu, que a verdade é malvada, eu sei, meu erro eu fiz, a meu modo não estavas tu, que a verdade é malvada, eu sei, Te vias pensando em mim, ficar bem contente em ver, que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito a sorte que escolhi, que a verdade é malvada, eu sei, às vezes aos desenganos até sorri, que a verdade é malvada, eu sei, Se volto a te procurar, te basta saber enfim, na certa algum anjo bom, devolveu-me a ti e aqui estou. Se enganei-me um dia agora é que compendi, que custou-me caro o que perdi, ao abrir-me os braços verás porquê, confiei a ti, o que espero ter. Muito, muito, muito mais que antes eu te amarei, e direi a todos somente tu, e nenhuma outra em meu futuro, me ensinará a que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me nem mesmo tu, e a verdade é malvada, eu sei, meu erro eu fiz, a meu modo não estavas tu, e a verdade é malvada, eu sei, Devias pensando em mim, ficar bem contente em ver, que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê, muito, muito mais que antes eu te amarei, E direi a todos somente tu, e nenhuma outra em meu futuro, me ensinará a que fazer de mim. Ninguém poderá julgar-me nem mesmo tu, Eu sei que deverei amar-te, tentar fazer-te muito feliz, Serás, serás meu amor, se tu não me abandonas, porquê, porquê, te quero assim. Vai ser igual ao que eu sonhei, pois sabes bem que eu sempre te amarei, Dá-me um beijo, e compreenderás, o bem que existe em nosso amor. Eu quero estar para sempre ao teu lado, porquê, porquê, te quero assim. Vai ser igual ao que eu sonhei, pois sabes bem que eu sempre te amarei, Dá-me um beijo, e compreenderás, o bem que existe em nosso amor. Eu quero estar para sempre ao teu lado, porquê, 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 te quero assim. Porquê, porquê, te quero assim. Madrugada se vai, o sol nascendo, não decides meu amor, eu vou sofrendo. Eu não consegui, não, ainda entender, porquê, te calas assim, sem nada a dizer. Responda então, responde agora, podes falar. Eu sei que choras, não podes ocultar. Responde agora, quero sentir, que teus doces beijos jamais eu perdi. Ao te deixar jamais, eu saberia, que por tanto, tanto tempo, eu sofreria. Me dê teu perdão, mesmo a chorar. E o telefone, então, pode desligar. Revelou-me teu silêncio, ainda és minha. Revelou-me teu silêncio, ainda és minha. Juro não, mas ficarás, amor, sozinha. Não deves pensar, que te abandonarei, não. E jamais de te dar amor, deixarei. Responde então. Responde agora, podes falar. Eu sei que choras, não podes ocultar. Responde agora, quero sentir, que teus doces beijos jamais eu perdi. Responde agora... Responde agora... Responde agora... Se o seu amor vai ser só meu, até morrer. Você falou, e até jurou, agora quer dizer que o nosso amor morreu. Toda a ternura e toda a beleza que existe no mundo, E até o amor mais puro e profundo, Eu tenho guardado em meu peito só pra você. E agora eu quero saber, se o seu amor será só meu, até morrer. Toda a ternura e toda a beleza que existe no mundo, E até o amor mais puro e profundo, Eu tenho guardado em meu peito só pra você. E agora eu quero saber, se o seu amor será só meu, até morrer. Se o seu amor será só meu, até morrer. Se o seu amor será só meu, até morrer. Se o seu amor será só meu... Já chegou pra mim esse amor, que me fez sofrer tanto assim. Já consegui o dela esquecer, já não me importa sem ela viver. Já chegou pra mim esse amor, que me fez sofrer tanto assim. Já consegui o dela esquecer, já não me importa sem ela viver. Já consegui o dela esquecer, já não me importa. Se o seu amor será só meu, até morrer. Já consegui o dela esquecer, já não me importa sem ela viver. Já chegou pra mim esse amor, já chegou pra mim esse amor. Já chegou... Já chegou... Já chegou... Já chegou... Mais uma noite triste, fiquei sem ti. Que sem razão... Que sem razão partiste, deixando-me assim. Que sem razão partiste... Alguém que tem teu beijo vai chorar por mim. A noite inteira... A noite inteira... Chorei por ti... O dia nasce, eu penso, onde andarás? T hören, né? E os teus doces beijos... E os teus doces beijos... A quem darás? Talvez sorrindo estejas ao lembrar de mim A noite inteira chorei por ti Foi de igual aquela que tu não esqueces de amar Eu te dei minha alma e tu juraste E amor me rotei o fio Mas uma noite passa e ninguém vai crer Que um amor tão grande já vai morrer Se existiu maldade não nasceu de mim A noite inteira chorei por ti Toda noite choro Toda noite choro Toda noite choro Eu quero ser teu amor, teu amor Quero sentir o teu calor, teu calor Será que o teu coração é de alguém? Ah, ah, ah Alguém Eu quero sempre a teu lado ficar E para sempre eu vou te adorar E tudo assim ficará muito bem Ah, ah, ah Oi, é Eu quero te dar Todo o meu amor Não posso ficar Não posso ficar A implorar A implorar Quero ser teu amor, teu amor Quero sentir teu calor, teu calor Será que o teu coração é de alguém? Ah, ah Alguém Agora Agora Eu quero te dar Todo o meu amor Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar A implorar A implorar Ah, ah Eu quero ser teu amor, teu amor Quero sentir teu calor, teu calor Será que o teu coração é de alguém? Ah, ah Alguém Oh, é Ah, ah Alguém Ah, ah Alguém Ah, ah Alguém Segue teu caminho Não te quero mais Vou viver sozinho Já sofri demais Mesmo que demore Vou me acostumar Nem que tu me implores Não irei voltar Sei que na verdade Sei que na verdade Muito vou chorar Pois que a saudade Vai me atormentar Mesmo que demore Mesmo que demore Vou me acostumar Nem que tu me implores Não irei voltar Segue teu caminho Não te quero mais Não te quero mais Vou viver sozinho Você pensa que eu ligo Se você brigar comigo Se você brigar comigo Diz que vai me abandonar Você foi uma esperança Que eu guardo na lembrança Mas te quero apagar Você diz que eu lhe maltrato Mas eu guardo o seu retrato Junto a mim com devoção Eu não creio mais Eu não creio mais em nada Você era minha amada Dona do meu coração Você vai ver Como é bom Ficar sozinha Sem ter ninguém Pra lhe falar Coisas de amor Sinceramente Sinceramente Eu não desejo Vê-la assim Mas se então só A lamentar Igual a mim Você vai ver Como é bom Ficar sozinha Sem ter ninguém Sem ter ninguém Pra lhe falar Coisas de amor Sinceramente Sinceramente Eu não desejo Vê-la assim Assim tão só A lamentar Igual a mim Assim tão só A lamentar Igual a mim Tanto tempo passa E eu querendo lhe dizer O quanto estou sofrendo Por você Toda hora eu penso Em você voltar pra mim Assim eu sou capaz De enlouquecer Queria lhe dar Todo o meu carinho Queria lhe dar Todo o meu calor Eu não suporto mais Ficar sozinho A minha vida é triste Sem amor Você é tudo aquilo Que eu quero Você quem encantou Meu coração Por isso eu ainda lhe espero Vivendo nessa triste solidão Tanto tempo passa E eu querendo lhe dizer O quanto estou sofrendo Por você Toda hora eu penso Em você voltar pra mim Assim eu sou capaz De enlouquecer Queria lhe dar Queria lhe dar Queria lhe dar Todo o meu carinho Queria lhe dar Todo o meu calor Eu não suporto mais Ficar sozinho A minha vida é triste A minha vida é triste A minha vida é triste Sem amor Você é tudo aquilo Que eu quero Você quem encantou Meu coração Por isso eu ainda lhe espero Vivendo nessa triste Solidão Vivendo nessa triste Solidão Vivendo nessa triste Solidão Vivendo nessa triste Solidão O homem triste já vem devagar Sempre sozinho ele vem Pressa não tem Errando sempre vai O suor lhe cai E seu caminho nunca sai Ele é assim Porque vive tão só Sua história todos sabem De cor Alguém que conheceu Seu carinho deu E uma paixão então nasceu Vivia tão Feliz Com seu amor Mas tudo que ele quis Pouco durou Pois sendo muito pobre Seu bem O deixou De procurar Para não cansou E de repente Ele enriqueceu Por ela Se a procurou Não a esqueceu Mas um amigo então Pra ele Assim falou Com outro alguém Seu bem Te casou O homem triste Já vem devagar O homem triste já vem devagar Quando você Quando você perdi Sofrendo aprendi Que um outro alguém Que um outro alguém Igual a ti Jamais terei O mundo Esqueci Então não Então não mais sorri Querida Mariene O seu amor Vem sem trair Não é fácil Perder-te Nem tão fácil Esquecer-te Vendo ao longe O luar Uma estrela brilhar Malvado Malvado fui Eu sei Tão infeliz Serei Se ao meu lado Não voltar A te encontrar Chorando Irei Perdi Terei Que conseguir De novo O teu perdão Não deixarei Você partir Não é fácil Perder-te Nem tão fácil Esquecer-te Vem curar Minha dor Volte a mim Meu amor Chorando irei pedir, terei que conseguir, de novo o teu perdão, não deixarei você partir. Não é fácil perder-te, bem tão fácil esquecer-te, vem curar minha dor, volte a mim meu amor. Pensei de Mariene, eu pensei de Mariene, eu pensei de Mariene, pensei de Mariene. Caminhei muitas milhas, mas não consegui te encontrar, tenho os pés tão cansados, e os olhos molhados devagar e chorar. Por que tu foste embora, me deixando triste assim, se vai, que já não gostas mais de mim? Amar de Mariene, eu amei, e não quero amar ninguém. Fui desprezado por meu bem, que não teve nem compaixão de mim, não quero mais nem saber de amar. Quando ainda me lembro, das horas de amor e ternura são no ar. Dos ardentes desejos, abraços e beijos, eu começo a chorar. A noite é uma angústia, se tu não estás aqui, será que já não gostas mais de mim? Amar de Mariene, eu amei, e não quero amar ninguém. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por seu mais necessário. Amar de Mariene, como ovo e desprezado por meu bem. Som as estrelas do céu eu vou fitar Trocaste o meu amor sem ter razão O meu destino agora é a solidão Tudo é tão triste sem ter você Já nada existe entre o amor eu e você Eu nunca mais verei o seu olhar Som as estrelas do céu eu vou fitar 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 Quem não quer se você não quiser A outra eu dou O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu já caminhei Mil milhas para ver Se havia alguém Querendo outro alguém Você surgiu E eu quero você Para meu bem Não vou ficar Triste a chorar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Quem não quer Eu dou a quem quiser Do meu coração Eu vou fazer play-lã Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Não vou ficar Não vou ficar Triste a chorar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Se você não quiser Se você não quiser Se você não quiser A outra eu dou O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci O meu amor O meu amor Que eu não lhe ofereci